A partir de agora você acompanha no programa Coruatá na TV, uma entrevista com a secretária adjunta de educação do estado do Maranhão, a senhora Nádia Cristina Guimarães, que neste exato momento nós vamos recebê-la e claro, através de telefone por telefone ela vai tirar algumas dúvidas a respeito do retorno das aulas, principalmente na rede estadual de ensino. Bom dia secretária, seja bem-vinda ao programa Coruatá na TV. Sempre à disposição, esse é nosso dever, informar o público, além de trabalhar para o público, informar o público sobre a situação deste momento que nos espera. E como está sendo a preparação para o retorno das aulas, principalmente na rede estadual em todo o estado do Maranhão? Nós estamos agora organizando o retorno do ano letivo presencialmente, porque como tu fala, acho que nós já temos em curso para uma parte da rede atividades remotas, atividades não presenciais e considerando a novidade, porque a gente está falando de uma área pedagógica, não é um cenário que nós prevíamos ou que nós já vivemos em outro momento, é inédito na história da educação do Brasil, nós estamos em um momento de muito estudo, de muita pesquisa, de buscar também referências de outros estados e até fora do Brasil, para nós acertarmos o que a gente está chamando de ensino híbrido da melhor maneira. observando as diversidades de cada local, as particularidades de cada escola, as condições dos estudantes, e o nosso grande interesse é que os estudantes retornem, que o meu estudante fique fora e que eles sigam aprendendo. O ano letivo de 2020 vai ser peculiar, claro, mas ele vai ser estratégico para nós seguirmos em 2021 e em 2022, com um projeto sério de educação de qualidade, que significa realmente que os meninos aprendam, que eles se emancipem, que eles se tornem cidadãos e cidadãs, então nós estamos agora numa fase de muito estudo para começar a disseminar a contabilização desse planejamento para os professores, para as famílias, para as escolas, o que deve acontecer nas próximas semanas. E uma grande dúvida gerada, né, não só aqui no município de Coruatá, mas em todo o estado, como funciona o ensino híbrido? O ensino híbrido, ele ocorre com duas metodologias, uma presencial e uma não presencial, que a gente chama também de remota. Não é educação à distância, a gente pode chamar de ensino à distância, mas não é a distância no modo como é concebido, como é concebida a modalidade EAD. Nós compreendemos, por exemplo, que no Maranhão e no Brasil inteiro, há uma grande, ainda há uma grande desigualdade digital. Então, hoje, claro, se fala muito no uso de tecnologias, especialmente internet, uso de internet, plataformas virtuais. Mas, considerando as características do Maranhão, e isso em conversa até com outros secretários do Brasil, a base desse ensino, ela se destaca com roteiros de estudo, impressos, um contato, uma relação com o professor. E, claro, tendo oportunidades, o estudante vai ter outros meios para apoiar seus estudos. Aí, ele vai ter acesso a plataformas, ao conteúdo de aulas via rádio e TV. Então, ele vai ocorrer, o ensino híbrido vai ocorrer com grupos de estudantes que frequentam a escola de um modo alternado, uma semana. Isso tudo para garantir os protocolos de saúde. Nós sempre buscamos explicar que o ensino híbrido, ele não é para, não só para atender o cumprimento das 800 horas mínimas que estão previstas em lei, na LDB, na Lei de Diretrizes de Barro da Educação Nacional, mas ele é, sobretudo, para garantir que nós sigamos controlando a disseminação da COVID-19 no Maranhão. E, claro, o retorno às aulas, ele foi fruto, essa decisão de retornar às aulas, mesmo que seja com o ensino híbrido, nesse molde, essa decisão foi fruto de uma ampla conversa com setores de saúde, de assistência social, da área de psicologia. Então, foi uma ampla conversa com os trabalhadores também, Ministério Público. Então, assim, a conversa foi muito ampla, e sabemos que há como nós retornarmos com segurança, garantindo os protocolos, que eu vou falar já já, mas nós precisamos, neste momento, reduzir a quantidade de alunos por sala, respeitando, por exemplo, o distanciamento social. Por isso, o ensino híbrido, nem todos poderão frequentar ao mesmo tempo. Então, mais farão as atividades curriculares ao mesmo tempo. Então, nós teremos um grupo de estudantes, semanalmente, presencial, e, antes da presencial, estará estudando em casa, o mesmo conteúdo, a mesma aula, só com uma metodologia diferente. E como será o suporte para os alunos no início das aulas? Sim, pera, além desse suporte que a gente está chamando de um compromisso ético com a existência das pessoas, nós não estamos retornando para colocar nenhum estudante em risco. Muito pelo contrário. O retorno às aulas, ele, inclusive, fortalece os aspectos socioemocionais. Então, o aspecto socioemocional, ele é, ele será, ele já é uma diretriz, ele está garantido num documento que é base para a gente, que chama Base Nacional Comum Curricular. Mais estudante terá esse apoio da Secretaria como um todo, através de projetos, tem um projeto específico para tratar essa questão do acolhimento, da relação comunidade-escola, dos aspectos socioemocionais, chamando Amaranhando Vidas. Ele foi lançado pelo secretário Felipe Camarão, num webinário feito para os estudantes, inclusive. Então, nós teremos esse apoio socioemocional nas nossas escolas e nas unidades regionais, nem sempre com a figura do psicólogo, porque nós não temos o profissional em torno do Maranhão. Mas nós teremos a implantação de comissões de saúde. E a comissão de saúde vai poder detectar alguma questão emocional, ou mesmo de saúde física do estudante, ou de suas famílias, e nós apoiaremos. Então, de fato, a escola não será a mesma, mas ela será mais completa. Posso dizer assim, atendendo e atendendo melhor estes aspectos, observando, disseminando boa comunicação com a comunidade escolar, informando os pais. E nós objetivamos, na verdade, que a escola, além de promover o retorno dos estudantes ao ensino, de apoiar os estudantes da terceira sobre o ensino médio, a seguirem com seus sonhos, de ingressar no mercado de trabalho, ou de ingressar numa universidade, que a escola seja um verdadeiro apoio à família, de boa informação, de apoiamento. Enfim, nós objetivamos que a escola cumpra um papel social muito importante nesse retorno e nesse momento de pandemia. É preciso que nós reforcemos uma máxima, uma característica que a gente cultiva na rede estadual, que é cuidarmos uns dos outros, né? Somos corresponsáveis pela existência daqueles que convivem conosco. Então, nós objetivamos fazer esse reforço, esse movimento nas escolas, para que nós cuidemos uns dos outros, estejamos atentos uns aos outros. E, nesse momento, entendamos a importância do retorno às aulas, mas com segurança, com biossegurança, com reforço às questões socioemocionais, com apoio aos professores e comunidades escolares. Então, nós atravessamos essa fase que não é fácil, não é simples, é muito complexa, mas com esse apoio, com essa unidade na comunidade escolar, certamente nós atravessaremos ela. Secretária, quando será inaugurado o IEMA aqui no município de Coruatá? Temos, sim. A previsão de entrega do IEMA de Coruatá é no final do mês, no dia 31 deste mês, pela CINFRA. Então, logo a CINFRA entregue, o prédio Aceduc, ele será entregue à comunidade de Coruatá, à sociedade de Coruatá. E, agora, a gente pede que você possa deixar uma mensagem aos pais e aos alunos do Estado do Maranhão. Dizer que confie no trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Estado da Educação, que confie no retorno seguro às aulas. Nós teremos, além do distanciamento social, nós teremos uso universal de máscaras, uma orientação sobre protocolos de higiene do modo geral, dentro da rotina pedagógica. E, feito tudo isso, que eles tenham essa confiança e nos apoiem nesse momento do ensino híbrido. É uma novidade para todos nós, mas é uma necessidade para que os estudantes voltem a acessar o direito à educação como deve. E nós vamos precisar muito do apoio da família para o desenrolar deste modelo no restante do ano de 2021 que nós temos. Mas o nosso pedido, carinhosamente, afetuosamente, é que eles acreditem no nosso planejamento, que eles confiem na estrutura que foi mandada pela Secretaria, que eles retornem os estudantes para a escola. Nós teremos, como eu falei, todo esse protocolo. Nós teremos uma população por escola reduzida. Então, nós teremos a segurança adequada. Nós estaremos, inclusive, atentos para qualquer situação que fuja do planejamento. Nós reavaliarmos através das comissões de saúde, do monitoramento frequente da Secretaria. Então, na verdade, é um pedido para que a sociedade de Coruatá e todos aqueles que nos ouvem, confiem nessa educação pública que está muito preocupada, que está buscando fazer tudo de maneira muito correta, muito assertiva no que diz respeito ao cumprimento desses protocolos de biossegurança, mas também que sabe que é necessário que nós retornemos os estudantes para a escola, para as atividades, porque a escola pública e a educação, de um modo geral, ela é muito estratégica para o futuro de todos nós. Então, fica esse pedido de que eles confiem e de que nós atravessemos essa fase todos juntos, mas, claro, garantindo o direito à educação e permitindo que os sonhos dos nossos jovens sigam acesos. Nós agradecemos a participação da Secretária de Junta de Educação do Estado do Maranhão por atender o pedido do Sistema de Comunicação Educativo nesta sexta-feira. As suas considerações finais? Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Tchau, tchau, bom dia. Bom dia, obrigada. Obrigada. Obrigada.